Baú do Love 2, meu nome é Carti Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Num sonho lindo Sei que eu vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar E o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Vem lá no céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se além dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Meu nome é Carte Sobrenome é Love Baú do Love 2 Baú do Love 2 Meu nome é Carte Meu sobrenome é Love Eu choro toda vez Que entro em nosso quarto Toda vez Que eu olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu tô legal Não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver Tô sem ação Por falta de você Pior que nada Que eu faço Só vai mudar sua decisão De separação Eu reconheço Seus motivos Tá coberta de razão Pra você Caso de traição Não tem perdão Eu sei que é tarde Pra me arrepender Inconsecuente 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 E fraco Eu traí você Sabemos bem Quem vai sofrer Hoje só Deus sabe A minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Pra dar valor Não serei o mesmo Sem o teu amor Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor do teu cabelo lindo Fiquei feliz Fiquei feliz Mais uma vez me deu seu contato Escrito no guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembrança que ficou Seu nome E o recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos apronta Seus olhos refletem nos meus um farol Das estrelas Te procuro Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo No teu corpo de estrelas É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente Eu me dei Se o brilho da nossa verdade Se o brilho da nossa verdade Cantar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos seus braços Me joguei Voei 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 de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar E qualquer lugar desse Brasil Te ama Te ama Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Vai me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o almoço Se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Como pude um dia Me apaixonar por você Como pude um dia Me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pro sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixe que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Nem vem me procurar Nem me procurar Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem Me trata bem Do jeito que sempre quis Lembro, te olhei Me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei Tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar Meu coração Enfim achei o meu lugar Agora sei o que é amar Crião Produções Crião Produções Que não teve a intenção Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama Fala que ainda me ama Que ainda me ama Que não é ninguém Sem o meu coração Fala eu vou entender Com que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor, eu preciso ouvir de você Que ainda me quer, que foi um mal entendido Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhava em um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Uma oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você Em teu sorriso hoje eu posso viver Em teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Eu vejo a luz no céu Eu olhar como uma noite de luar Luz que me guia onde eu vou Você Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor não acaba Eu sou o Henrique Eduza Que estamos juntos Papai Mais uma vez Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Que ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Eu tô aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver Vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver Enquanto eu tiver Vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Eu parei de viver Eu não vivo Não vivo sem você Ficar comigo Ficar comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida A vida é assim E se preparar E se preparar pra pensar Jesus, eu parei de viver, não vivo sem você, ficar comigo. Agora é só parar pra pensar, e se preparar pra amar, a vida é assim. Não é amor para mim, não, você estava mentindo, diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor. Quais as armas que encontra, pra fazer seus encantos, derruma seu amor em mim, não gostou de mim, não sente amor. Me fere, me risca de amor, me foge, me alimenta, não sabes que já me conquistou, agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor, me foge, me alimenta, não sabes que já me conquistou, agora estou sofrendo. Quando liga o som do carro, tá tocando o pablo, o vizinho escutando, Pra ironice e o vano, com a lágrima nos olhos, de alguém que perdeu, para o peito esmagar, o Jorge e o Mateus. Uma canção pra amar preta, o povo foi embora, e eu lá no bar, me diz aí que nunca sofreu por amar, por amar. A gente bebe e toma todas sem parar, as lágrimas gotou e não tem mais o que chorar, e é muita carência. Quem sofre tá na sofrência, quem chora e sofre tá na chorência, quem chora sofre, bebe e se esquece, e volta a doer quando amanhece. Quem sofre tá na sofrência, quem chora e sofre tá na chorência, quem chora sofre, bebe e se esquece, e volta a doer quando amanhece. Quem sofre tá na sofrência, quem chora e sofre, bebe e se esquece, e volta a doer quando amanhece. Me diz aí que nunca sofreu por amar, por amar, por amar. A gente bebe e toma todas sem parar, a lágrima esgotou e não tem mais o que chorar, é muita carência. Quem sofre tá na sofrência, quem chora e sofre tá na chorência. Quem sofre tá na sofrência, quem chora e sofre tá na chorência, quem chora que nem eu, e volta a doer quando amanhece. Quem sofre tá na sofrência, quem chora e sofre tá na sofrência. Que sofrer Essa história de que só quer ser minha amiga, já deu Eu cheguei a jurar por Deus, mas não deu É que tem algo que é muito mais forte Sei que é preciso parar Pra negociar E por tanto tempo carreguei sua foto desbotada E hoje, papel em branco, chorava pelos cantos Não imaginei que um dia que você sentiria Saudade de mim E não é que na madrugada a campanha toque e você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela não sabe que eu daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela não sabe que eu darei amor E por quanto tempo carreguei sua foto desbotada Hoje, papel em branco, chorava pelos cantos Imaginei que um dia que você sentiria Saudade de mim Saudade de mim Saudade de mim E não é que na madrugada a campanha toque e você me acordou Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu a daria flor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que tem champanhe flor Cartelove Love Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá na escrita toda a minha confissão Vê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim você vai saber com quem eu te traí Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Vá no chora-cora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Chega mais Kevin Junior Tô chegando Escuta o nome, bebê Eu descrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim você vai saber com quem eu te traí Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai no chora agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Só vou falar Eu só te trocaria Kevin Junior, que love, bebê Uh!